A Raquel já está na expectativa pelo início do retiro de carnaval Reviver, organizado pela comunidade católica Xalão. Essa é a vigésima edição do encontro, que tem como tema Cristo é a nossa paz. Quando eu penso no Reviver, eu falo, meu Deus, vai ser a comunidade inteira, a junta reunida, a comunidade que as jovens não são, porque eles são muito acolhedores, são de Deus e vão espalhar essa juventude para a gente. Eu fico, nossa, eu preciso viver isso. Aí eu estou muito ansiosa para Reviver e é a primeira vez que eu vou participar. Neste ano, o evento acontece pela primeira vez aqui na Arena do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A proposta é um carnaval com alegria e espiritualidade. O Reviver vai oferecer a oportunidade e a experiência de que a pessoa, ao chegar aqui, viver aquilo que o nome propõe, um Reviver. Por meio da experiência com a misericórdia de Deus, encontrar uma vida nova, um sentido de vida novo, experimentar a alegria que nunca passa e, principalmente, a esperança tão necessária para esse tempo que vivemos em nosso país. Missas, seminários e pregações fazem parte da programação do Retiro, que tem entrada gratuita. Começa neste domingo, dia 3, e vai até a terça-feira de carnaval. O Reviver, para mim, ele significa duas coisas, alegria e plenitude, onde todos os anseios do meu coração é preenchido pela verdadeira felicidade, que é o próprio Cristo. Para mim é uma certeza de que eu fui alcançado pela misericórdia de Deus e que posso ser também instrumento dessa misericórdia na vida do outro. É uma experiência com a misericórdia e também ser instrumento da graça de Deus para os outros. Que Deus é a nossa alegria, ele é a nossa paz, com ele somos mais felizes. Vem para o Reviver! Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.